Gente, boa tarde. Eu vou mostrar pra vocês o meu dente, como ele tá. Olha a situação. Tá? Depois... Esse aqui é o... Antes, né? Vou vir pro depois. Me aguardo, vou vir pro depois. Ó, super amarelo. Vocês vão ver o que é dente branco, vocês vão ver. E aí, gente, bom dia. Vou mostrar pra vocês como crariear o dente. Eu falei que eu ia crariear meu dente e eu vou tá mostrando vocês. Aqui tem a pasta de dente. Ó, não vou fazer com pagando de pasta, né? Tem a pasta aqui. Tem o pó de café, a borra do pó de café. Olha o que vocês vão fazer. Tá? Olha isso. Vou mostrar aqui. Tá. Tchau. 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 E aí E aí A época da escova, muito agosto, olha, acelerante, carinho, boas, pós, café, pode fazer com café também, se você quiser, eu prefiro a bola, a escova e a pasta de dente, qualquer pasta de dente, qualquer café também. Fica com Deus, se inscreve no canal, deixe o seu like, obrigada por tudo, tchau, faz isso aí. Uma tarde, quanto tempo? Se você quiser fazer todo dia, pode. Fazer por semana, pode, 15, 15 dias, pode, não sei se que sabe, entendeu? Olha, olha o dente, já peguei o antes, olha aí. Escreve aí, deixa o like.